Fala, bando de comprador de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês, rapaziada? Hoje, minha van está alugada, sexta-feira, tá? Vocês devem estar vendo esse vídeo no sábado. Sexta-feira hoje, minha van está alugada, eu entreguei ontem à noite ela para o meu brother, para o Rafael, e a gente vai ficar o dia tudo fora, vem só de tardinho, o carro dele está lá em casa. E aí eu estou aproveitando para fazer uns corres aí. E eu tenho um cliente meu, lá do Mato Grosso do Sul, que já fiz alguns trabalhos para ele, ele representa algumas grandes indústrias lá do Mato Grosso, JBS, Seara, BRF, na verdade, também, que é Sadia e Perdigão, e ele utiliza muito a estrutura das tecnologias aqui do Sul. Tempo cagado, eu sei que o pessoal gosta de ver estrada, gosta de ver quando eu estou fazendo os correzinhos, aqueles lugarzinhos bacanas, mas, cara, o tempo aqui está chuvoso, tudo cinzento, não tem nada para mostrar, e eu hoje não vou sair nem de tubarão, até vou, vou não gravar tal, mas eu tenho que esperar chegar essa carga desse parceiro aí que vai do Mato Grosso, que ele mandou uma peça para conserto. Lembra que eu comentei com vocês, aquele cliente que mandou o cara vir de avião, eu pegar peça, levar no aeroporto, no mesmo avião que ele vem, ele já volta, eu só entrego a caixinha ali no terminal de embarque para ele? Ele me paga por isso? A empresa paga alguém para vir buscar isso? Porque é a urgência, é o que eu digo, é onde está o dinheiro no transporte, está na urgência, não está no volume, não está no peso, está na urgência. Então esse parceiro falou comigo no começo da semana, que uma peça lá deu problema, e aí, como é que ele poderia mandar para cá? O que seria o jeito melhor? Eu assim, cara, se tu mandar pelo azul, tem a agência Tubarão, vai chegar no aeroporto de Jaguaruna, vem para a agência, aí na agência eu pego, leva o aeroporto no Gravatal, que é a empresa de automação que tem ali, e está tudo certo. Passei um valor para ele bem bacana e ele fechou na hora. Então, o que atrapalhou um pouquinho foi o feriado, que aí eu acho que deu uma quebrada. Se colocasse num carro, viria muito mais rápido, por isso que a urgência, alguns mandam por carro, porque é tão urgente que avião fica mais demorado. É buscar, é cobertar, é entregar, vai para o aeroporto, vai para o outro, e correr não sei o que. Então, às vezes, dependendo da urgência, num carro é muito mais rápido, é muito mais caro. Então, não era tão urgente, era urgente, mas não tão urgente, a ponto de pegar um carro e levar. E aí eu vou deixar uma lá, para conserto, essa placa, essa peça de automação, vou pegar uma e despachar de volta no guichê da Azul, na agenciazinha aqui em Tubarão. Só que ainda ele mandou para mim um código de rastreamento, ainda não chegou. Então, se ficar pronto ainda para esse vídeo hoje, eu finalizo aqui com essa entrega, senão fica para o próximo. Estou passando aqui em Capivari, para deixar a mulher no trabalho, que hoje eu quero ficar com esse carro aqui, porque tem bastante coisa para fazer, eu quero fazer esse negócio aqui, a usina termoelétrica, que agora é diamante, mas para nós aqui, a Tractebel, que ficou muito tempo Tractebel, antes a Tractebel era Gerasul, Eletro-Sul, mas agora é parque, é diamante, uma termoelétrica, aqui também tem bastante urgência, tá? Então, é nesses lugares que tem uma urgência, nesses lugares que tu tem que ter um contato. Tu não vai cair na quebra inocência de vir aqui na portaria e querer deixar um cartão, que tu tem que conhecer alguém, conhecer alguém, conhecer alguém e ter acesso lá dentro. Tá, Sabex, mas como é que eu conheço alguém, aí é o que eu disse lá atrás, tem uns vídeos aí que eu fiz aí, já tem mais de ano, que eu disse, tu tem que aproveitar os lugares que tu vai e usar isso como investimento. Marketing não é só cartãozinho, Instagram, plaquinha, uniforme. O marketing é relacionamento. O relacionamento é tão mais importante do que o próprio marketing de divulgação, principalmente no nosso segmento que é transporte nichado, transporte de urgência, transporte para a indústria, transporte para fábricas, que tu botar no Instagramzinho só não vai resolver. Tanto é que tu nem rádio resolve, né? Bota meio mais rádio, meio rica, vamos anunciar para o teu negócio. Se eu trabalhasse com cliente final, pessoa física, mudancinha, carreto, enfim, mototax, aqui nem existe mais mototax há muitos anos, né? Porque agora o Uber dominou tudo, né? Mas, enfim, comércio de transporte para a popular, há viagens, turismo, viagens para São Paulo de compras, viagens para essas de religião, né? Aparecida e Santa Paulina, entendeu? Aí sim, agora minha mãe está lá limpando uma casa aposentada, uma senhora cortando a graminha dela, minha mãe lá quer saber de transporte, de urgência, entendeu? Então é dinheiro fora, então a Michelin lá, por exemplo, essas empresas de pneu, eles não fazem investimento em TV aberta, em rádio, ou o cara, ah, venha pneu de caminhão, me chama hoje para eu moço, não. Eles vão mandar evento para caminhoneiro, para dono de transportadora, aquelas custevadas que eu já filmei para vocês, visita, marcar muita visita, mandar umas malas diretas, uns folder, mandar um técnico para fazer uma análise dos pneus de graça, entendeu? É nichado, né? Que é o B2B e tal, que é o negócio todo, papo de empresário, de todo mundo sabe, B2B, B2C, cliente final, cliente que vende para outro cliente. Então, como é que tu vai ter acesso, cara? Relacionamento, tá? Relacionamento, que porra de relacionamento? Eu falei, tu vai na barbearia ali do teu vizinho, que tu conhece de infância, para dar uma moral, top, mas tira uma vez ou outra, já que cabelo cresce rápido, esses cortezinhos aqui, vir e mexe, o cara tem que estar indo no barbeiro, tira uma vez a cada tanto corte, para tirar aquela barbearia mais topzinha, mais carinha, ai, vou pagar o dobro para a barbearia de playboy, mas é lá que tem relacionamento, chega uma meia horinha antes do teu horário, puxa papo, conversa. Eu já consegui um cliente que transportava latões de óleo nesses encontros de barbearia, porque é um pessoal mais pavo, e vai empresário, vai comerciante, vai não sei quem, entendeu? Consegui nessas paradas. Eu tinha um cliente, eu tenho um cliente que é um comerciante muito famoso aqui da minha região, ele começou me contratando para fretes, hoje ele aluga o meu carro, e hoje eu tenho mais dois clientes de aluguel da van, esse de ontem também, porque eu já conheci ele de muitos anos atrás, mas eu voltei a me relacionar, por quê? Porque um dia eu encontrei ele, lá na loja desse meu parceiro, naquele de busca de van, conversa, ele diz, ó, o Sabex aqui trabalha com aluguel de van, todo mundo também não precisa, ó, aluga a van dele. Ah, senhor Eliminio, porra Eliminio, quando eu trabalhei contigo eu vim na Itagreis, cara, eu olhei, ah, pois é, o Rafael e tal. A gente trabalhou junto na esmaltação da Itagreis, pião, todo cagado de óbvio, de esmalte, de engobe, para quem trabalha com isso, aquelas fumê, fumaçada, cara toda cagada, com aquela máscara, tirava a máscara, ficava certinho aqui a marca da boca, porque, eu queria, eu saí de uma empresa, eu era auxiliar de compras, almoço xerifado, expedição, e aí essa empresa Itagreis na época precisava de esmaltador, desempregado, vamos embora. E aí trabalhei um ano na produção, depois eu consegui ir dentro, ter algumas seleções internas, e até chegar onde eu queria chegar. Mas eu trabalhei um ano na produção, na esmaltação. Mangueira na mão, limpando piso, pegando piso quente na mão. Cara, paueira, seis, dois, trabalhando no final de semana, trabalhando feriado, réveillon, se a tua folga não cair naquele dia, já vai, acabou, podia ser Natal, podia ser o apocalipse. Tem que estar lá, entendeu? E aí ele trabalhou comigo um ano, cara, também na produção, e ele depois começou a trabalhar na... Saiu o David, aí ele trabalhou, acho que uns quatro, cinco anos, saiu, e aí estava desempregado, aí ó, o que é o emprego do desempregado para fazer bico? Ah, vou trabalhar de vendas, vou vender alguma coisa. Porque até hoje, o vendedor é aquele cara que não tem o que fazer, não tem uma profissão, não tem um estudo, o que sobrou para ele foi vendas, e na verdade o mundo é vendas. Não existe hoje profissão que não tenha vendas. Pode ser o engenheiro pica para fazer o melhor prédio lá em Dubai, se não tiver o bendito lá para vender o apartamento, vender as unidades, meu amigo, não vai, não tem prédio para ser construído. Tu pode ser o melhor técnico em cerâmica, químico lá, e o designer de piso e tal, beleza, mas se lá na ponta não tiver o representante vendendo os pisos, visitando o material de construção, anunciando e coisando, não vai ter o que produzir. A ponta de tudo é vendas, então quem acha que vendedor é uma profissão que, não, para quem não tem profissão, tá, desculpa, tá, enganado aí completamente. Quem vem para o transporte pensando que vai trabalhar e não vai vender, tá redondamente enganado, porque a gente tem que vender o nosso serviço. O mais importante é vender. Essa parte aqui de dirigir, asseverar e virar a noite é o mais fácil, a hora que a carga tá aqui atrás e tu pegou a nota e foi, essa é a parte mais fácil do negócio. Por que que tantos ganham, poucos ganham tanto e muitos ganham pouco? Porque a maioria quer, onde é que tem transportadora? Onde é que estão agregando? Onde é que tá o frete? O teu grupo de watts tem carguinha? Tem isso? Não é assim. Entendeu? Aí é muito mais fácil um cara enriquecer com transportadora sem ter carro, porque ele tem um contato, ele é vendedor, ele é descolado, ele é comunicativo, ele é desenrolado, do que um cara que tem dois, três, quatro carros, mas não, só pega coisa pronta, só pega coisinha mastigada e fica dependendo de quem vende. Aí voltando, eu vou falar com o Rafael, voltando com o Rafael, aí o Rafael, cara, chegamos na conclusão mesmo, é na rua que as coisas acontecem, cara, se eu tivesse até hoje na Itagreis, eu não fosse demitido e tal, porque deu uma crise naquela época lá em 2009, 2010, 2009, que eu saí, 2008, aquela crise imobiliária dos Estados Unidos, que aí pegou muito aqui na parte de quem trabalha com construção, porque exporta, aquela crise, lembra daquela crise do Obama, dos Estados Unidos, aquela quebraceira do Banco Morgan, JP Morgan, enfim, aquela crise de 2008. Então aqui deu crise também nessa parte da parte de quem mexe com Gerdau, a Selvormittal, Itagreis, assim, essas pisos, cerâmica, quem exportava para a linha imobiliária construção lá para os Estados Unidos foi na barca, né? E aí a Itagreis na época demitiu um monte, eu fui nessa barca também, o Rafael também foi, e ele disse, cara, foi a melhor coisa que aconteceu, porque na rua tudo acontece. Aí ele começou a trabalhar com um senhor de 70 anos, fazer visita, vender roupa mais para ajudar mesmo a carregar as coisas e tal, e aprender, conseguiu o primeiro cliente dele, conseguiu a primeira representação, esse senhor deu para ele uma rota para ele fazer resultado. Hoje ele tem um monte de cliente, ele compra a mercadoria no Vale, vende nas lojas, faz, monta showroom, tem showroom próprio na cidade para quem quiser visitar, marca evento, agenda, pega devolução, as peças que não deu problema, vai lá, cara, é no celular o dia inteiro, é resolvendo coisa o dia todo, e hoje ele está felizão e está ganhando, cara, então, o relacionamento é tudo, então, eu, sem querer, acabei ali, puxando para esse cara, divulgando a van para esse cara que já era cliente meu, que me recomendou ele, que eu já conhecia, e tu vai, investe, e aí é também frequentar lugares, não é frequentar lugares porque tu está melhorando de vida agora, eu vou aonde, não, é para fazer relacionamento, é fazer network, eu falei para vocês que eu me cago nas calças, mas eu pago, eu ia mensalidade numa escola boa dos meus filhos, não é nem tanto, porque o meu filho, eu quero que seja um doutor, não, eu quero que ele tenha uma boa rede de relacionamento, e a gente, quando vai em encontro de pais, quando a gente vai em algum evento, de dia dos pais, feira, ciência, campeonatinho de alguma coisa, de futsal, tal, quando a gente se reúne com aqueles pais, e isso é a vinda que os pais, tem dono de loja, tem dono de concessionária, tem cara que é gerente de alguma coisa, tem um cliente meu, que o filho dele estuda com o meu, que ele teve investe com indústria, então, tudo é relacionamento, é aproximação, então, nesses encontros de pais, troca uma ideia, um pergunta o que o outro faz, um tem fábrica de imóveis, o outro tem não sei o que, o outro tem loja de não sei o que, o outro tem tinturaria de roupa, e aí, cada um vai falando do seu negócio, quem for esperto, vê ali o que, uma possibilidade, aí sim, deixa um cartão, explica o teu negócio, como é que funciona, como é que não funciona, e tu pode usar, eu uso, quando eu, por exemplo, os pais do amiguinho do meu filho, trabalha com fábrica de imóveis, e aí, eles são bem amiguinhos, volta e meia, o menino dorme lá em casa, o Heitor esses dias dormiu na casa dele, e tal, quando a gente precisar de um imóvel, alguma coisinha lá em casa, vai orçar com eles, porque já tem essa aproximação, como é que eu descobri que eles trabalham com imóveis, como é que eu, através do relacionamento da escola, ah, o pessoal brinca, ah, o beat tênis, beat tênis, cara, é um ótimo lugar para te fazer bons contratos para negócio, eu não faço beat tênis, não tenho paciência para isso, mas, ali é tudo cara que tem uma condiçãozinha, é cara que tem ali que mexe com, é a mesma coisa, é empresário, é comerciante, bons cargos, de liderança, pedalado também, esse negócio de pedalar, bons contatos também, né, então, esses ciclos, esses ciclos que às vezes tu, tu, tu frequenta, é muito propício a tu conseguir bons negócios, aí eu voltei lá, volta e meia, se permite a fazer um, cortar um cabelo, fazer uma barba, num lugarzinho diferente, por mais que o cara fique naquela resistência, ah, eu sou pobre, morri pobre, eu me sinto bem aqui, é o barbeirinho do bairro, ele cobra 20 mil para cortar o cabelo, eu vou cortar lá que cobra 45, mas aí tu não vê isso como gasto, tu vê isso como investimento, entendeu, tu vê alguns lugares que tu frequenta, que tu pode tirar proveito disso, tu não vai, é claro, chegar num churrasco aí, chegar lá, que nem uma vez eu fui num churrasco, e um parceiro estava trabalhando, eu acho, que era com essas rinodê, tá ligado, pô, e o cara mandou mal para caramba, ficam até tudo constrangidos, tem um negócio para apresentar para vocês, muito legal, e não sei o que e tal, aí nós fomos meio assim, cara, aí foi no carro, me veio com as maletas de rinodê, cheio de produto, e querendo que a gente se cadastasse, tá, não, não, aí não, né, aí o churrasco não era nem dele, esse era o problema, não era assim, ah, não, vou fazer um churrasco aí em casa, e se viesse com a pegadinha da rinodê no churrasco dele, já ia mandar mal, mas, pô, a casa do cara, o churrasco do cara, ele me convidou, ok, mas ele se aproveitou de um churrasco, de um outro cara, de um amigo nosso, para chegar lá e apresentar, abrir aquele negócio todo assim, ah, não, cara, eu, eu não quero essa pegadinha não, cara, desculpa, eu não vim aqui para isso, outra hora a gente conversa, daí acaba enrolar, daí a galera meio que se, eu estou meio à frente, né, a galera, não, eu também não, eu também não, aí ficou meio assim, então guardou, ah, pô, falta de noção, né, querer vender rinodê, tal, num evento que não era para isso, mas eu digo, aquelas rodinhas de conversa, naturalmente aparece ali, e tanto que eu posso contratar alguém, eu posso conhecer um negócio, que não, eu até então, eu não conhecia, como eu posso também, apresentar o meu, entendeu, eu não tenho que estar no grupo de WhatsApp do freteiro, eu não tenho que estar no, atrás de transportador, eu, estando nesse ciclo social, eu vou direto na fonte, aí resumindo, aí um, um pai de um amiguinho, alguma coisa lá, trabalha lá na usina, trabalha no departamento de compras, trabalha no departamento assim, ele não conhece às vezes quem contrata, ele não contrata o frete, mas conhece quem trabalha, enfim, aí um dia, precisou, alguém entrou em contato, porque alguém me recomendou lá, Sabex, tudo bom, tudo bom, aqui é o fulano de tal, não sei quem que me recomendou, me passou o teu número, disse que tu trabalha com transporte, eu tenho aqui uma necessidade, cara, tenho que ir lá na Traquitebel de Foranópolis, lá no escritório, lá na Beira Mar, trazer não sei o que, eu tenho que ir lá na usina tal, pronto, faço, pronto, entrei lá sem nunca ter pisado lá dentro, por quê? Porque relacionamento, é tu encontrar, assim, hoje que sai de casa, tu vê um negócio em tudo, tu vê hoje, como eu posso fazer negócio, tu vai ali na, levar aqui, estou indo levar agora aqui, uma bolsinha aqui para minha mulher, ali uma cliente dela, que a minha mulher também vende roupa fitness, como complemento de renda, ela representa uma marca, está mais faquinha hoje, porque na época que ela começou, ela não tinha ainda a Isabel, mas ainda tem um estoque, ainda a gente vende, entendeu? Aí já vou lá, o marido dela tem confecção, esses que eu estou levando, eles tem loja, eles tem marca própria, eles fazem para multi marca também, eles fazem também costura, montam para outras marcas, tem galpão, tem funcionário, tem máquina de costura, dá ali para eu conseguir já, um cliente, já veio de levar, levar roubo, buscar roubo de malha, levar as roupas, eu não sei aonde, na tinturaria, da tinturaria eu levo para a estamparia, da estamparia eu levo para a costura, entendeu? Que a roupa não é feita tudo em um lugar só, é um fretezinho, é um cliente, é uma possibilidade, então cara, o vídeo para alguns vai ser chato, não teve transporte, não teve aceleração, não teve não sei o que, para alguns, porra, aprendi alguma coisa nesse vídeo, esse vídeo me foi útil, esse vídeo eu vou saindo daqui, aprendendo mais do que quando eu comecei a assistir o vídeo, então conhecimento nunca é demais, então entendeu o negócio? Vendas é tudo, relacionamento é tudo, nem todo marketing é cartão, Instagram, e coisa ali, rádio, TV visão, o principal marketing do nosso negócio, que não é para cliente direto, não é para cliente final, que é para a empresa, é relacionamento, então não vejam, tu ir em um local melhor, tu frequentar um lugar melhorzinho, como gasto, ostentação, gasto desnecessário, isso é investimento no negócio, que daí que nascem bons contatos, se tu ficar só frequentando a tua barbeira, alheiazinha do bairro, botequinha ali no final de semana, onde tem uns amigos de infância, aonde, que tu, ah, não me sinto bem ali, não me sinto bem lá, beleza, isso faz parte, é normal, tu não vai deixar de ser amigo de quem tu é, deixar de frequentar onde tu frequenta, só que, quatro e meia tira, alguns lugares para te frequentar, e usar isso como negócio, se tu tiver nessa pegada, de querer tu cliente direto, enfim, se tu tiver na tua, estou contente como está, transportadora, e frete que cai no meu col, que alguém ali, me passou alguma xipinha aqui, não quis também, está tudo certo também, quem sou eu aqui para cagar a regra, tá bom gente, para ir lembrando, já ia me esquecendo, que esse vídeo, é sempre um oferecimento, o Johnny Adesivo, o cara que faz tudo, para mim em relação à arte, Motoboy Relâmpago, o André da Grande Floripa, Jailson da Duocontabilidade, o meu contador, eu tenho um grupo de WhatsApp fechado, justamente para a gente conversar, trocar ideia, avinhar, passar bizu, passar informação, passar contato, alguns macetes que eu uso, então é um grupo bacana, um grupo legal, rapaziada de primeira, ali não tem, não tem criancice, não tem putaria, não tem meme, não tem tiktok, não tem videozinho engraçado, não tem nada, ali é trabalho, ali a gente só fala de coisas, altamente vinculada, relevante para a nossa categoria, que é o transporte de cargas, com o utilitário, tá bom gente, vou ficando por aqui agora, se quiser entrar no meu grupo, me chama no ar, meu telefone está aqui, nesse QR Codezinho aqui do lado, se tu estiver vendo para uma TV, mira que vai cair para mim, ou então no primeiro comentário fixado, se tu estiver vendo pelo celular, seja direto por favor, manda um ar para mim, saber que estou interessado no grupo, como é que faz, tem um valorzinho, não é de graça, que é justamente para manter o nível, se tu estiver interessado, meu brother, vou te receber, vou te mandar um áudio, vou te chamar de comprador de rifa, e se qualquer coisa, já te boto no grupo agora, então vem comigo, mas é agora mesmo, está duvidando, chama então para ver, beleza gente, vou ficando por aqui então, agora sim, um forte abraço, até o próximo vídeo, e tudo de bando, está gravando o bando de comprador de rifa, pedindo, e tudo de bando, e aí, eu não sei, 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 eu apenas quero estar com você, eu só quero ser com você, eu mesmo, Tchau.